O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em reunião com integrantes do PT hoje que o projeto de ajuste do imposto de renda já está pronto e depende apenas de ajustes políticos por parte do Planalto. A pauta da reunião executiva nacional do PT em foco com o jornalista José Maria Trindade. Salve! Olha, pela primeira vez depois das eleições, a executiva nacional do PT foi reunida com a presença inclusive do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do ministro das Comunicações, Paulo Pimenta. A ideia é discutir o governo por dentro, principalmente a economia. É, os petistas entraram aí na linha do presidente Lula, estão criticando fortemente a taxa de juros e principalmente a possibilidade de um arrocho econômico. Mas a ministra do Planejamento, Simone Tebbit, disse logo que tem divergências com a equipe econômica, ou seja, com a Fazenda, e vai fazer um orçamento transparente e aberto e cuidando da questão fiscal. Olha, isso é muito importante porque o governo já prevê um déficit de mais de 230 bilhões de reais. Isto é, gastos acima do que se arrecada. Isso vira, sabe o quê? Dívida, ou seja, mais juros a serem pagos e com isso descontrola ainda mais a economia. Agora, o grande quesito do momento mesmo é o gasto com a máquina pública, que está crescendo e muito. No ano passado, nas gestões anteriores, houve uma redução de gastos com os servidores públicos, na ordem de 10%. E agora, volta exatamente a crescer. É, a máquina inchada gera ou dívida ou aumento de impostos, né? De Brasília, José Maria Trindade.